Mostramos hoje no comecinho do jornal um caso de violência contra a mulher. A mulher que está sendo ameaçada pelo ex-companheiro, que se sente uma prisioneira, né? Porque fica trancada em casa com medo. Essa violência contra a mulher está tão grande aqui no nosso estado que só o 38º Batalhão da Polícia Militar atendeu duas ocorrências na noite de ontem. A Camila Rodrigues vem ao vivo com a gente para contar quais são esses casos. Camila. Pois é, Manu, dói na gente dar esse tipo de notícia aqui. Esses dois casos que aconteceram no intervalo de poucas horas. Ontem à noite, ali na região de Campinas, um no setor Campinas e outro no setor Aeroviário. Quase praticamente na mesma distância de poucos quilômetros um caso do outro. E em nenhum dos casos, Manu, o homem bateu na mulher por causa de R$ 20,00. A gente está aqui com o Tenente Fábio Lopes, do 38º Batalhão, que vai explicar um pouco mais para a gente dessas duas ocorrências. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Tenente. Explica um pouco para a gente dessa motivação desse homem que bateu nela justificando, bateu na própria esposa justificando que ela não teria passado piques para ele, para ele beber ou continuar usando drogas. Um valor pífio, né? De R$ 20,00. Bom dia para o senhor. Bom dia. Na verdade, assim, tem acontecido muito esses casos. A gente lamenta, mas a Polícia Militar faz a nossa parte, que é prender. O 38º Batalhão, isso faz com excelência. Sempre que a gente for relacionado nesse caso, vamos lá, damos uma resposta, tanto para a vítima, quanto para a sociedade, que é prender esses covardes. Então, ontem teve dois casos muito parecidos, praticamente na mesma avenida, ali na 24 de outubro, quem conhece ali na região de Campinas, na Praça Joaquim Lúcio. O casal, que já é casado há um determinado tempo, o esposo pediu à mulher para fazer um piques, dois piques de R$ 10,00 para ele. E, segundo ela, o relato dela, ela fez o piques. Porém, como ele voltou a ingerir bebida alcoólica, segundo ela ele estava parado, ele fumou durante o dia todo, cheirou pedra de crack e aí misturou com carotinho, pinga mesmo, segundo o relato dela. E aí o cara ficou doidão. E aí, falando para ela fazer o piques, ela falou, já fiz o piques, meu bem. E tal, ela me contando a história. E ele falou que não fez e começou ali, deu um tapa bem na cara dela, ali próximo da Praça Joaquim Lúcio, ela correu para a praça, ele correu atrás e começou a espancar ela. Então, a viatura nossa que estava passando por ali, viatura de Campinas, foi interpelada por terceiros que contou essa agressão que estava acontecendo. De imediato, a viatura nossa correu lá, deu voz de prisão para ele e encaminhou para a central de flagrante, onde ele ficou preso por ameaça, injúria e lesão corporal contra a mulher. Agora, nesse caso, era ela que bancava ele, inclusive, financeiramente? Ela que trabalhava? Ela que sustentava a casa? Nesse caso, não propriamente. O segundo caso que eu vou passar, agróleo, esse, ela falou que, na verdade, ele mantinha a casa, só que ele tinha parado de ingerir bebida alcoólica, porém voltou e também fazia uso de entorpecente. E aí, juntando essa combinação aí, só pode dar coisa ruim, né? Vem a violência doméstica aí. O interessante é que eu falei para ela, por que a senhora não... Ela falou para mim que já apanha dele há um determinado tempo. Eu falei, por que a senhora não separa do homem desse? E aí, ela colocou mil problemas no meio e eu não quis interferir no caso do casal. E já o outro caso, que foi também na 24 de outubro, só que esse, mais no final da 24, ali próximo do Shopping Cerrado. Então, a gente estava parado, inclusive, a minha viatura ali, por volta das 22 horas. E quando o Populares veio correndo no sentido da viatura, para falar, o cara batendo a mulher no meio da rua ali, naquela rua ali, atrás do Shopping Cerrado, na própria 24 de outubro. Conseguimos ir lá, prendeu o cidadão. A mulher estava chorando muito. Diz que veio apoiando ele há dois anos. Falou para mim que ela que banca a casa, ele está desempregado. É uma mulher de 46 anos e ele de 37 anos. Então, assim, diferença aí de, ou melhor, ele de 36, ela é 46. Dez anos de diferença de idade. E ela relatou para mim que banca a casa. Outra coisa que eu falei, aí só um psicólogo para entrar e para explicar. Porque uma mulher que é a chefe da casa, faz o serviço do marido, banca a casa, ainda agredida há dois anos e não larga um cara desse, como é que faz? Mas, como eu disse e repito novamente, 38 batendo, nós fazemos nossa parte. Ela nem queria deslocar para a central, para a DEAN, para autuar ele em flagrante. Ela não queria. Mas, como ela estava machucada, lesionada, mesmo ela não querendo, nós levamos para a central de flagrante, para a DEAN e apresentamos para a autoridade policial. Isso, o senhor tem observado, inclusive, nessas situações, da mulher mesmo ali diante, a situação flagrancial. Inclusive, vocês vendo que ela estava machucada, os populares chamando por ajuda, e elas não quererem ir até a delegacia para prestar alguma denúncia. Inclusive, passou tanto tempo sem denunciar o marido, sustentando essa agressão física, essa violência doméstica. Tem sido comum, justamente isso, da mulher não querer denunciar, aguentar ali, calada, essas agressões? Sim, tem acontecido demais nos últimos dias aí. O que acontece? A gente questiona ela em entrevista, quando acontecem essas lesões, a gente vai lá e conversa com a vítima. Elas relatam que muitos envolvem filho, envolvem problema financeiro, dentre outros problemas, porque a gente fala, larga esse cara, se ele te bater uma vez, duas vezes, três vezes, ele vai te bater a vida inteira. Então, não esperem apanhar a segunda vez. Eu quero deixar um telefone aqui para toda a sociedade que está nos assistindo, para as mulheres em especial, apanhou do esposo, ligue para nós, 629-9611-3622. 629-9611-3622. O 38º Batalhão tem dado cadeia em todos esses agressões, esses covardes aí, que ficam batendo aí nas suas esposas. Agora, eles não tinham passagens. Agora, como ela próprio relatou, né, tenente? Não tinha passagem porque ela não registrava essas ocorrências, né? Porque ela era constantemente agredida. Mas eles não tinham passagem pela polícia, né? Exatamente. Não tinha passagem pelo fato dela mesmo não acionar a polícia militar. Se ela tivesse feito isso desde a primeira vez, ele já teria aí essa passagem de envolvimento por Maria da Tenha. O pessoal fica ligando aqui. O telefone é 24 horas. Preço até desculpa aí o pessoal que está nos assistindo. Porque aqui tudo é ao vivo. Então, assim, a gente questiona por que não separa. E aí fica naquela, eu vou dar mais uma chance, vou dar a segunda, vou dar a terceira, e vem aí até acontecer um caso mais grave aí. Hoje, só foi... Ela só apanhou. Mas se continuar amanhã ou depois, infelizmente, pode acontecer uma tragédia maior. Mas o que eu quero dizer para vocês, ligue para nós, confie na polícia militar. Estamos aqui 24 horas. Todos os casos que a polícia militar do 38º Batalho é acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica, de violência contra a mulher, estão dando uma resposta para a vida e para a sociedade que é prendendo em flagrante, como foi feito nesses dois casos aí dessa noite de ontem. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Manu, no primeiro sinal, né, no primeiro sinal, às vezes até é uma violência moral, às vezes xingando, proibindo. No primeiro sinal, vai embora, porque a gente não quer dar notícia aqui de feminicídio. Porque é isso que pode, muitas vezes, acontecer, né, que é a consequência máxima disso. Eu volto com você. Obrigada, Camila. Com certeza, com certeza, a gente compreende essa revolta do tenente e muitas vezes, assim, muitas vezes a mulher não tem culpa, em grande parte dos casos, no sentido de ela não sabia que ele era assim. De repente, no primeiro sinal, ela tentou sair e o homem começa, e é agressivo, e ela separa, e aí ele parte para cima e muitas vezes comete o feminicídio. Mas existem casos em que a mulher percebeu os sinais. O homem foi agressivo, o homem proibiu de sair, o homem proibiu de usar a roupa que queria, o homem começou a determinar o que ela fazia, o que ela não fazia, com quem ela andava, o que ela vestia, o que ela comia, e aí ele começa a ameaçar, ele começa a falar alto, e a mulher vai insistindo. Às vezes, ela separa e ela volta, ela separa e ela volta. Se ele deu os sinais, às vezes ele já bateu, e ela separou, mas ela voltou. Se ele deu os sinais, por muitas vezes, a mulher não tem uma independência financeira, não tem um suporte emocional, não tem pra quem correr, porque às vezes a própria família já avisou, e ela não quer ouvir o tal do eu avisei. Mas, engula esse orgulho, vai pedir ajuda, mesmo que seja pra quem te avisou. Sai dessa. Você vai conseguir sozinha, financeiramente, emocionalmente. Você vai conseguir. O que você não vai conseguir, é com uma pessoa que pode tirar a sua vida. É com uma pessoa que pode tirar a vida dos seus filhos. Então, não insista no erro. A gente ainda hoje vai falar com uma psicóloga, pra tentar entender o comportamento desses homens, que são extremamente possessivos e agressivos. Você que está nos acompanhando, tem alguma pergunta? Tem alguma participação? Nós temos muita responsabilidade, sobre as nossas crianças, viu? Mães de meninas, de criar meninas que não aceitem isso. E mães e pais, digo mães, gente, porque a gente acaba generalizando, mas mães e pais. E no caso dos pais de meninas, de darem exemplo de como as meninas devem ser tratadas, tá? E os pais e mães de meninos, de criarem meninos, que serão educados, que serão gentis, que vão saber valorizar uma mulher. E não é porque o seu filho vai aprender a lavar a louça, a guardar o brinquedo, a limpar o quarto, a recolher a roupa que está no chão, que ele é menos homem. Pelo contrário. Isso vai fazer dele muito mais homem e preparado pra vida. Sabia disso? A futura esposa, inclusive, vai agradecer. A gente fala sobre isso ainda hoje, tá? Manda sua participação aí pra gente. O que você acha disso tudo? Manda sua participação aí pra gente.